Aqui é Feirão de Móveis, agora são 5 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na 9 de março, bem no centro de Joinville, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro. Tem loja do Feirão de Móveis no bairro Iririu, pertinho da curva do Nereu. Tem Feirão de Móveis também no Paraná Guamirim e a mais nova loja do Feirão de Móveis na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Mês de março é o mês do consumidor e cliente no Feirão de Móveis só leva vantagens. Bom dia, Ronei! Bom dia, Fábio. É isso aí. Cliente no Feirão de Móveis nesse mês do consumidor só tem vantagens e com ofertas imperdíveis. Me fale da primeira super oferta, Ronei. Sofá Austin, R$2,60, retrato irreclinável. Opções de cores, de R$2,999 por apenas R$2,699. E esse valor posso parcelar tanto no cartão como no crediário da loja? Correto. Cartão até 10 vezes sem juros, crediário da loja 24 vezes, primeira parcela para 60 dias. Me fale da segunda super oferta, Ronei. Sala Ágata com seis cadeiras, tampo com aplique de vidro leitoso, de R$2,399 por apenas R$1,999. E para fechar o pacote desta semana, o que o Feirão de Móveis preparou, Ronei? Home Boss, duas portas deslizantes, ideal para TV de 60 polegadas. Acompanhe o suporte para TV também, de R$1,299 por apenas R$999. Aqui é Feirão de Móveis, mês de março é o mês do consumidor e aqui você só leva vantagens. Venha para o Feirão de Móveis, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você! E aí 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 Obrigado.